Sabe onde vai ser o Natal mais recheado de economia da cidade? É no supermercado Bom Dia. Olha, se você está pensando em presentear alguém com uma cesta especial, com panetone, chocolate, conservas, taças, champanhes, vinhos, é aqui mesmo, no supermercado Bom Dia, onde você vai encontrar essas cestas super especiais que já estão confeccionadas. Agora a economia, enche a sua dispensa com toda a promoção aqui do Bom Dia. Arroz Primavera 5,10,99. A chocolatada em potó de 400 gramas, 4,99. Savão em pote X&P, 2,79. Amassante Downy Concentrado, 500 ml, dona de casa, só 5,99. Para a parte do açougue, onde tem cortes especiais, a linguiça toscana perdigão quilo, está por apenas 10,99. Macarrão Madre Massa Semolado e Espaguete, 1,99. E o detergente PL, está barato por aí? Está sim, é o mais barato da cidade, 1,39. E não se esqueça, o hortifruti fresquinho da cidade é aqui mesmo, no Bom Dia. Avenida Brasil T4, onde é bom e barato todos os dias.